O que é que vocês estão? Tudo bem? Nossa, vieram do a-sangue? Tá gravando, meu irmão? Tá gravando? Como é que é o teu nome? Foto. Foto? Boa. Acabei de apagar. Como é que é o seu nome, meu irmão? Tales? Puta voz boa. Tales! Caralho, Tales. Pô, uma tileira aí. Ah, Samsung Watch. Não funciona? Os chinelos é brabo, né, cara? O teu também não funciona? Por que vocês usam? Só tem um negócio que serve isso. Que é pra ver a hora. Se não serve... Ô, Tales, o que é que tu faz da vida, Tales? Não, deixa quieto. Ficou um climão de merda. Não, não, não. Tu é brigad... Por que que eu me envolvo com essa galera? De uma porra... Esse cara tá de boné, claramente não é policial. É gravata aí ainda, o cheiro de Malbec. É gravata aí? Tu tá vendo? É falta de perspectiva, cara. Aí aqui tá o crime, aqui tá a polícia. Prende eles, faz teu serviço. E outra, o relógio dos guris. Mostra aqui o relógio dos guris. Escolheu aqui com os pezinhos, ó. Esse aqui, ó. Também não mostra a hora. Funciona? Chupa o policial. Primeira vez que o crime manda o policial se fuder. Não, não, Deus... Meu velho, fica à vontade, tá? Vou até pegar uma batatinha, foda-se. Ô, policial, é Tales, né? Tales, tu é brigadiano? Brigadiano? Juliette? Boné da Kixil? Tu é Raiz? Raiz, Tales, já? Bruna? Bacana, vocês são casados? Ah, tá. Cheguei a gente prendido também. Só a cabecinha aqui, né? Só a cabecinha aqui, né? Tu fala isso pra eles? Só a cabecinha aqui, só. O titio não vai fazer mal. E o cara... Cala a boca. Tales e a... Bruna, né? Bruna, vocês são namorados há quanto tempo? Mentira! Tu tá presa, tu tá presa. Como é que é? Mãos para o alto, novinha. Mãos para o alto, novinha. Por quê? Olha que os goritos não conseguem, né, cara? Eu olhei pra ele e... Usado do Tik Tok. Hoje, vocês estão, tipo, ficando hoje, assim? Começaram hoje? A gente é minha força mesmo. A gente começou namorado hoje. Bah, que legal! A soma de palmas, olha que maneiro! Que do caralho! Tu faz o que da vida, Bruna? O que que tu faz da vida? Auxiliar de administrativo. Bacana. E como é que vocês se conheceram? As gurias são ligeiros! As gurias! As gurias! Não, eu juro, policial não quer falar isso. Os gurias são ligeiros. O policial não vai falar isso. Isso é coisa que administrativo fala. Agora o policial fala, sabe que os gurias são ruins. Como é que é, policial? Os gurias são ruins, policial? O senhor normalmente bate nos gurias que são ruins. Foi no Instagram, então? E aí, como é que foi? Me explica como é que foi essa aproximação, Bruna? É, minha amiga falou dessa. Mas o que que é tua amiga? Tia Carmen? Foi? Ela pegou o catálogo e falou, ah, esse aqui, ó. Esse aqui é seguro. Esse aqui é seguro. Por quê? Vai, por céu, por céu, por céu, por céu, por céu, por céu, por céu. Tem que ver o tamanho do cacetete. É gigante, né? É gigante. Vai, ele bota pra dentro da viatura, e tu tem que ver o que acontece. Os gurias apavorando. Eles não sabem se pode rir. Tô de folga, tô de folga hoje. Aí, ela te mandou o perfil de 10, cara. E aí, foi tu que chamou ele? Deus é maior sempre. Isso mostra que a polícia tá sempre nos protegendo. De todos os vagabundos, ele veio e falou, eu vou cuidar. Uma salva de palmas pro policial. Maravilhoso. Eu adorei. Teve alguma cantada? Não? Simples, né? Se fosse assim com os guris, eu ia... Imagina, oi, tudo bem? Como é que é seu nome, irmão? Christopher. Christopher, tem de gravata aí mesmo. Qual parada lá? Sete e dois. Peraí que alguém tomou um tiro aqui. Ele falou, sete e dois. Ai. Ai, ai. Qual que é o bairro da sete e dois, irmão? É o Parque dos Eucalipto. Parque dos Eucalipto. É bom isso? Não. É menos pior. Vocês são tudo amigos? Tudo amigos. Christopher, tu faz o que é da vida, Christopher. É o que é da vida. É o que é da vida. Não é esse peão. Eu conheço como aviãozinho, mas ele largou o peão. Para dizer, eu não sou o dono. É a brigada não conhece. É, ué. Mas qual que é o teu serviço, mano? Transportador. Ele não se ajuda. Eu não quero nem perguntar o que que ele transporta. Ele largou. Esse, esse conhece. Tá, ô Christopher, eu vou deixar assim. Christopher, ia? Maria Eduarda. Que maneira, vocês são casados? Quanto tempo? Três anos? Dez? Porra, vocês conheceram na creche? Cara, vocês são jovens pra caramba. E como é que foi isso? Maria Eduarda, tu faz o que é da vida? Que casal que não combina. A vida com o trabalho justo e ele... Sabe? Maria Eduarda, e tu... Tu tem um... Como é que é o teu Instagram, por exemplo? Como é que é o teu Instagram das tuas fotos? É? É Maria Eduarda Fotografia. Maria Eduarda Fotografia? RS. RS. Tá. Não, eu vou pedir pra seguir. Sigam aí. Maria Eduarda Fotografia RS. Eu acho que o RS não precisava. Não tinha disponível. Não tinha disponível? Mas que trouxa essa outra Maria Eduarda, cara. Aí teve que representar que tem do Rio Grande do Sul. Porra, que maneiro. E como é que vocês... Vocês conheceram mesmo? É... A tua irmã é a melhor amiga dela. Ah, a tua irmã é a melhor amiga dela. Era? Era. Era? Mas vocês brinham. Tipo assim, tu comeu a amiga dela e ficou puta. Não pode. E tu ainda pegou a Maria Eduarda RS. Que raiva. Mas daí foi por causa da irmã dele, no caso. E teve alguma cantada que o Christopher usou contigo? Nada? Vamos ali que eu vou fazer um transporte contigo. Teve alguma coisa assim? Nada? Nada, nada? E vocês são... Tudo amigo, né? Como vocês falaram, né? Como é que é o seu nome, irmão? Jonathan. Jonathan. Não, porque se fosse Jonathan, eu ia pensar... Puta, é tão... Tem tanto crime nesse lugar que eles roubaram o S do cara. Jonathan, Jonathan. Bacana. Jonathan, é? Evelyn. Evelyn. Vocês são namorados? Sim, eu sou namorado. Desculpa. Ele falou assim, não, não. Sim. Somos... Estamos ajuntados, na verdade. É. É isso? Namoram, aí foram morar junto. Bacana. E tu faz o que da vida, Jonathan? Eu trabalho com o S do cara. Tá, vamos mudar de mesa, então. O cara tá de folga. A mina saiu de medo. Porque ele falou, amor, eu vou começar com os procedimentos aqui. Ela falou, claro, e eu vou cagar. É. Cadê o pessoal do Pará? Vem uma mina do Pará, que é isso? Calypso. É nóis. Tu sabe que eu morei em Belém do Pará. Todo mundo... Morei, morei, morei. Perto do estádio do Remo. Coitado, eu sei. É uma bosta lá, né? Mas... Não, brincadeira. Açaí é maravilhoso. Você ouviu? O senhor já comeu açaí? Já comeu açaí? Porra, lá é a terra do... Lá é tipo assim, tu come açaí do ventre da mãe açaí. Não, é completamente diferente. Aqui é Nutella. Aqui é Nutella. Lá é açaí gosto de terra. Tu sabe o que eu tô falando, né? Tu vê o pessoal... Eu adoro clausar isso nas pessoas, porque eu não tô entendendo o que eles estão falando. É isso. Pará. E aí eu, toda vez que as pessoas descobriam que eu morava em Belém do Pará, eles ficavam falando, ah, e o Calypso? Eu não conheço a Joelma, não faço ideia. E por que que tu veio pra cá? É isso aí. Pega os dos nossos. É isso. E tu é aqui de Garibaldi mesmo? Não. Puta, veio a cavalo. Que do caralho que tu veio, irmão. Achei que era só de Garibaldi que o pessoal vinha a cavalo. Mas tu veio mesmo, ótimo. Mas tu mora aqui ou tu é... Tu mora em Bento. Porra, tu fez uma volta mesmo pra chegar aqui hoje, né? Do caralho. E como é que vocês conheceram o Garibaldi? Desculpa, Belém. Aí fez uma pesquisa boa, né? Toma, é isso aí. Que bacana. E o seu nome, irmão? Paulo. Paulo, tu faz o que é da vida, Paulo? Não. Se ouviu, só adoro o senhor. Vamos voltar pro senhor. É? Podia ter ficado com o pessoal do silo, de repente. O que que vocês acham? Tem alguém aqui do silo? Levanta e dá um tiro. Você vai ser assim. Ninguém? Eu vi o chevette aqui na frente. Então, tu é policial, policial. Aí foi, porra. Tu é policial, policial, policial. Né? Pá! Tu... Para o assalto. Tu é o... Belém do Pará. Tá um gemada. E ela fala, tu tá preso. Continua te abanando que vai ficar mais quente. É. Quanto tempo tu é policial assim, Paulo? Quase quatro. E tu... Era teu sonho de criança, Paulo? Caralho, desprezando muito os policiais. É, teu sonho de criança? Claro que não, claro que não. Meu senhor era morar em Belém. Mas aí ela veio. Bacana. Mas aí, é... Aconteceu já alguma coisa bizarra assim, Paulo? Assim, no teu serviço? Mas tem alguma, assim, que tu lembra, assim, que seja mais maluca, assim? Pinte esse filho da... Tirou a tensão do show, filhada. Eu perguntei, aconteceu com o que é isso bizarro aí? E saiu. E o pior é que ele tá num carro fodido. Eu tenho certeza que tu pedir habilitação, não tem. Vamos seguir aqui como se nada tivesse acontecido. É, aí... Desculpa, Paulo. Continua a tua história. Não, a gente sabe. A gente sabe que criminoso é bem foda mesmo. Normalmente a gente nunca nem conversa com eles. Eles só falam, passa a carteira que tu fala. Toma a carteira. E aí, vamos conversar? Não, não tem conversa contigo. É mais ou menos assim. Mas aí, teve algum assaltante? Tu pegou, assim, uma cena bizarra? Voltou. O Kleber Machado tá impossível. Bicha, tu foi pegar droga? Tem um policial aqui, cara. Porra! Não. Eu vou ganhar um X e uma Coca. É isso que eu vou ganhar hoje. Como é que é seu nome, irmão? Tiago. Tiago, obrigado por ter vindo. Viu, Tiago? Tu faz o que da vida, Tiago? Trabalho. Eu acho que tem outro policial aqui que não tá muito feliz com a profissão, né? Mas tu faz o que da vida, Tiago? Empresário. Empresário. Hum, chupa o policial, viu? Isso. Vai assistir o canal do Primo Rico, que aí tu vai saber como é que vira empresário de verdade. Usa polo. Puta, seu... Tu viu, seu Wilson? Os caras que usam polo estão com muita confiança. Mas e em que ramo que tem empresário, Tiagão? De polo. Oi? De que ramo que é? É móveis. Móveis. Móveis planejados? Não, é pra pobre. Caralho, parece uma mãe falei. Tem ódio dos pobres. Não, é pra pobre. Eles pagam dez vezes e pedem se pode pagar no Sodexo. Doze vezes. Doze vezes, é isso. E quem é esse pessoal da mesa, Tiago? Fornecedor. Ele tá denigrando o bagulho de vocês. Caralho, como é que é o seu nome, irmão? Você de branco. Guilherme, tudo bem, Guilherme? Tu trabalha nessa fornecedora, então? Fornecedor dele. Ah, só dele. Isso é exclusivo, vocês têm um contrato. Não, não, ele é concorrente. Caralho. Caralho, que bagulho estranho que é essa mesa, cara. Ele apresentou o emprego dele e que roubou. Eu roubei o emprego dele. Roubou a frente, policial. Sacanagem. Tá, mas que putaria essa mesa aí, né? Tá, Guilherme, tu trabalha... Qual que é o nome da tua empresa? O cara concorrente sabe mais da tua empresa do que tu mesmo. Ah, ele é cliente da concorrência. Que putaria é essa? Tá, nós não vamos tentar entender essa história aí. Ô, Guilherme, tu é casado? Roubou. Quanto tempo? Ah, vou lá. É? E cadê ela? Liberou, porque eu não tenho a verdade. Uma salva de palmas, então, pra ele que tá aí. Liberado! Guilherme, o? Diego. Diego, aí ele roubou teu emprego, foi isso? Eu roubei o emprego dele. Ah, tu roubou o emprego dele. Então, tu que é o pau no cu, entendi. É, e tu... Porra, não, mas não são amigos. Às vezes acontece, eu roubei o emprego do Tiago também. Hoje, só eu tô ganhando, ele não tá ganhando nada. É mais ou menos isso, e a gente continua amigos, apesar de que, às vezes, eu penso em deixar ele no meio da estrada. Mas, é Diego, e tu é casado também, Diego? Não, tá solteirão? Eu sou solteiro também. Bacana. E tu é casado, Tiago? Quanto tempo? Crítico. Eu tô com ela 15. Bah, esse casamento é o do caralho, assim. Porra, quando o maluco fala, eu tô com ela 15, é muito... Ô, Luciana, tu tá casado, Luciana? Sim. Quanto tempo? Certo, fica mesmo. Trinta e oito. Puta. Essa reação é de pena, Luciana. Eu nunca vi alguém falar, tô há 15 anos. Bate palma, pelo amor de Deus. É com você? É. Porra, boa. Luciana, é Luciana e o? João. João. João, porra, João, bacana, João. João e Luciana. João, tu faz o que da vida, João? Eu vejo óculos. Precisa mesmo, é isso. É óculos de só ou é todos? Óculos de galo. Óculos de galo. Como é que é o nome da sua ótica? Luísia. Ótica. Como? Luísia. Luísia? Luísia. Luísia, vocês conhecem? Sim. Tá, tá estourado, João. Conhecem? Peraí, peraí. Conhecem mais a tua ótica do que o Tiago. Olha só como você tá bombado. Eu tô sacanagem. Vísia, porra, estourada aqui em Garibaldi, hein? Vísia, vísia. Ó, Luciana, como é que vocês se conheceram? A Luciana tá chapada com certeza. Caramba, 44 anos? Puta, vocês se conheceram na charrete. Como é que foi isso aí? Mas aí, qual foi o momento que vocês se conheceram assim, Luciana? Na escola? Puta, Jesus era professor do caralho. E teve alguma cantada, Luciana, que o João usou contigo? Alguma cantada que ele usou contigo? Não lembra também? Vocês têm filhos? Dois? Opa. E esse rapaz, quem que é? Bacana, Adriano. Primeiro eu queria tentar entender o que que tu tá fazendo nessa mesa, mas que bom que tu se chama Adriano. Segurança. Sério? Sério? Caralho, João, tu é muito rico, na moral. O maluco sai com o concorrente, tu sai com segurança, meu. Eu também sou sai de segurança, meu policial particular aqui. Caralho, que maneiro. Mas esse segurança parece que trabalha de TI. Eu não sei se passa muita segurança, assim. Sinceramente, se eu tô na rua e for assaltar o João, o cara vai falar, Para aí que eu sou segurança. Passa o teu óculos primeiro. É da pizza. É da pizza. É da pizza. Passa o teu óculos primeiro. 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 Obrigado.